Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Gineci Ferreira do canal Gineci Titânico, estou aqui na fila do Gabira Gineci Ferreira do canal Gineci Gineci Ferreira do canal Gineci Gineci Ferreira do canal Gineci Ferreira do canal Gineci 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 Ferreira do canal Gineci Ferreira do canal Gineci Gineci Ferreira do canal 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 Gineci Ferreira do O que é isso, gado? O que é isso, gado? O que é isso? O que é isso? Vocês foram escalar em Zezinho, foi? Tá na água pureza? Passa os balabens mesmo, a gente vai dar um oito A gente pode fazer pequeno uma semana, viu? É queda, mas é pequeno que dá para ver E aí, café! Agora eu vou tocar a pé de bui Matou E aí pessoal, estou aqui na ala dos capinos e ovinas e suínos Depois de filmar aqui na pedra Oi? Depois de filmar aqui na pedra Pois é pessoal, deixa aí seu like Seu comentário no vídeo, beleza? Hoje eu não estou fazendo pesquisa de preço Só estou filmando os animais que vão estar disponíveis amanhã na feira do gado, beleza? Deixe seu like Compartilhe Beleza? Beleza? É encostar aí essa porteira, encostar aí a porta É encostar aí essa porteira, encostar aí a porta É... Pra cá, pra cá É... Deixe ele passar Aí Coxa, ele vai sair da na frente A mão, doutor 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 Bora Aqui A mão, doutor Bota ele pra lá pra matar os filhos Bota Vai, vai Vai, vai Vai, vai pra pesa lá Vai Pese aí Vai, vai pra pesa lá Pese aí Aqui Aqui é a ala de desembarque dos bichos Ui Ai, vou subir aqui É... Feito Para mim Para mim Para mim Para mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL